Sucesso é perto da Nova Rosa do Brasil Não é porque que a gente não deu certo É que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já em meio caminho andado Sei que no final vai ficar bem E com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Você pode tá feliz aí Eu posso tá feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Eu fui de uma rotina, pedi uma bebida Até o final que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O nosso amor tem vida aprendizado Não é porque a gente não deu certo É que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já em meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beijar, eu vou meijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode tá feliz aí Eu posso tá feliz aqui também E com você eu sei Com você eu sei Se você pode tá feliz aí Eu posso tá feliz aqui também E com você eu sei Com você eu sei E com você eu sei Que é isso Uh! O surfar meu menino Que é isso Que é isso Seu papo das raquejas Se ajuda a demorar menino O surfar meu menino E com você eu sei 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 Obrigado.